Música Fala galera, beleza? Aqui está falando o Real Eric Gamer, sejam bem-vindos a mais esse vídeo galera Dessa vez fazendo pra vocês o vídeo de SkyWars, sim galera, então vamos lá mano E eu estou confiante galera, estou confiante galera e não, mano, passa no canal que hoje teve mais um Ah não, não, hoje não, hoje é domingo, gravei tão lindo que eu estou perdido Galera, passa no canal mano, que ontem né, no caso, vê os dois vídeos aí mano, que teve vídeo com o Tumblr muito da hora, beleza? Foi um de Crazy Owls e um de Cassidy, ficou muito top mano, então passa no meu canal aí, dá uma conferida que ficou top mano Mano, cadê? Olha o bagulho lá embaixo, mas eu sou muito burro, véi Mas eu sou muito burro, véi, mas eu sou muito burro Fazer aquela espadinha de leves aqui, bonitinha, beleza, espadinha de Dima Mano, eu estou bem de armadura, estou bem de espada, fechou véi Vou subir aqui, não, aqui não né Eric, aqui, isso Eric, não é tão difícil Eric, olha aí ó Ó, o negócio não termina nunca tio, estou subindo, 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 ae Ó, legal, levou nada a lugar nenhum mano, da hora hein Da hora, meu Deus, mano, cheguei, ae, tem um cara lá, mas ele pegou uns É se eu conseguir subir aqui no ponto mais alto e ver o que, o que que está se passando Aqui, o cara tentando subir ali ó Tchau amigo, achou o cara aí, abriguem Mano, tem um baú nessa ilha aqui né, véi Mano, eu vou nessa ilha aqui, nessa ilha aqui tem um bãozinho Ah, legal, pelo menos, ah, eu consigo ficar mais full iron do que eu já estava, véi Sério que eu vou ficar full iron mano, não é zoeira com a minha cara não Eu vou ficar full iron mesmo, não tá zoando com a minha cara, é isso mesmo Produção, é isso mesmo, eu vou ficar full iron mesmo, é assim mesmo que funciona Beleza, só pra... Temos um cara quase full Dima ali no meio, temos um problema Ih, eita, vai rolar PVP E eu já vou tacar, eita, o cara tá lagado mano Eu taco flecha só pra dar aquela ajudada Eita, errei Vai, mata Mata Ah, acabou minhas flechas, véi, mentira Mano, aproveita Eric Aproveita que o cara tá quase indo Não dá ainda, véi E eu ia pular galera, eu ia pular Ai, ai, tá bom, calma aí irmão Ô louco tio O cara revolta Obrigado pela flecha, tá precisando mesmo Ah, mano, errei Opa Valeu Opa Tem um cara lá em cima, pessoal Nossa, tem um cara lá em cima tio Eu sou vida louca galera Tem dois E aí galera Levei os dois, mano Levei a dupla Levei a dupla Ferrou um pouquinho agora que temos aquele meu amigo lá longe Mano, eu acabei de levar uma dupla galera Nossa, beleza, beleza mano Galera, de vão ser duas partidas Eita, tem três pessoas ainda Eu não consegui pro meio mano Olha lá, olha lá, vamos fazer pela Nossa, chegou Tô aqui irmão, tô pulando aqui ó Chega aí Chega pra nós dar uma conversa aí mano É, eu tô aí Ah, sério Errou Errou de novo Até vou fazer uma basezinha pra mim aqui O cara vai até cair enderpew, ó Deixa eu ver aqui com coisa Mano, se eu for lá eu vou ter desvantagem Que eu vou perder dano Eu tinha que fazer esse moleque vir pra mim galera Porque aqui eu tenho vantagem de conseguir derrubar ele Tem um problema se eu não derrubar, né E ele tá... Ah, tem maçã dourada Nossa, não tinha visto isso, mano Aí é bonito Aí dá pra nós conversar Tacar em cima daquela árvore lá E comer maçã dourada Beleza E aí amigão É... Se essa TNT não caísse ia dar muito problema Opa Então vamos dar aquela... Aquela ajudar pro meu amigo ali É... Temos sérios problemas agora Eita, peraí Aí se fazer uma pequena base aqui pra mim Cadê nosso amigo Ah... Ah... Sobe, Eric Aí, beleza, beleza Tô mais ou menos protegido Mano, ruim que eu não tenho flecha Opa, errou de novo Ai, que tensão, galera Já tá com mais uma TNTzinha lá Olha o cara aqui desse lado Aqui, ó Achando que eu não tô vendo ele Tô te vendo, parça Tchau É os poderes da bolinha de neve, galera Nunca subestime o poder de uma bolinha de neve Pois a bolinha de neve Pode fazer você ganhar uma partida E galera, bora pra próxima, mano Galera, voltei aqui, mano Tô no mapa modernized, mano E esse mapa que é complicado, galera Ainda mais quando você vem com uma armadura Tipo, eu nunca jogo as bolinhas de neve Nossa, aquela hora eu até me embolei nas bolinhas de neve lá, mano Mas tá ligado que é o mito de Skywars, né, velho Mentira, nem sou nada É o rei de Skywars mesmo Mentira, nem sou nada, mano Mas aquela... Não, galera Mas aquela jogada ali, na moral Foi uma jogada mítica, né, velho Que eu matei a dupla ali Depois eu joguei a bolinha de neve Não, aquela ali foi uma jogada Dignia de rei de Skywars Mas eu não sou rei de Skywars Eu não sou rei de Skywars Eu sou ruim de Skywars mesmo Ô, meu irmão Você tá querendo vir pra mim, velho? Só pra dar aquela information pra mim Mano, os caras querem vir Pra mim, velho Já não gostei Já vou ficar preparado aqui Vem Mano, olha o naibre da armadura Eita, o cara sumiu lá pra mim Sai daqui, tio Sai, mano Nossa, velho Tchau, amigo Só pra ter certeza Eu não matei Tenho certeza que eu não matei A não ser quebrança no chat É, eu matei Eita, o cara foi pro meio Meio, meio, meio Ah, mano, meio eu tô ruim de armadura, tio Vai, Eric Esperança Fé na vida e fogo na canjica É... Problemas muito técnicos Grandes problemas ali embaixo Se aquela armadura não é minha Não é de ninguém É, o cara ainda tá pegando a armadura É, meu irmão Desculpa, mas não Nossa Que jogada mítica Ah, sobe, Eric Ah, sobe, Eric Subindo Sobe Ah, quase, Eric Boa Nossa, mano Consegui lá pegar umas armaduras pra mim E uma espada pra mim O problema é que eu tenho que recuperar a vida com pão, velho Mas daí complica Nossa, que jogada mítica, velho Eu taquei o TNT, o cara saiu voando Tinha uma ideia Aqui, ó, estratégia Maçãzinha dourada Por favor, maçãzinha dourada Eu nunca te pedi nada, Skywars Eu nunca te pedi nada Beleza, nunca te pedi nada Se não me dá o quê? Nada mesmo Obrigado Da próxima vez eu peço Não, eu quero uma maçã dourada Não me dá nada Me dá carne Beleza, é isso mesmo que funciona, velho As parcerias é assim mesmo Bom, eu tô bom de armadura, pelo menos Tem um cara ali full de, mano Aquele cara não é muito legal Ele quer subir, que eu tô ligado Sobe, meu irmão Sobe, tio Ele vai sair por trás Vai ficar rodando Nossa, eu não gosto que o cara fique rodando, tio Pronto, tá com umas TNT Pra, sei lá, dizer Nossa, tô tocando TNT Caraca Tem três pessoas Cadê o outro player? Falta mais um, mano Fora esse cara daqui Cadê esse cara? O cara tá dando a volta ali, ó, mano Sai, mano O cara vai ficar rodando Velho, eu tenho que achar o outro também Tem mais um Achei Nossa, tá full dima também, velho Dois full dima, não dá Aqui, mano Vocês podiam vir pro meio, né, velho Vocês podiam vir pro meio e se enfrentar, né Isso é uma coisa muito da hora de acontecer Olha isso, velho Moleque, não para de rodar, mano Para de rodar, velho E aí, parceiro Vai desloar, velho Quer atacar o Enderpeel aí, mano? Taca aí Tá querendo atacar o Enderpeel? É, eu acho que você tá, né Taca um ovo Isso é o mito do ovo, hein, cara Sério mesmo que você vai atacar o Enderpeel aqui? Tacou, velho É sério que você conseguiu errar, mano? Não bota fé Mano do céu Agora eu tô pensando, galera Vou pra esse cara Não deu certo Nem todos a gente consegue ganhar, né, mano? É, o rei do Jog... Mano Tô dizendo Estou decepcionado comigo, galera Estou decepcionado Fiz duas jogadas míticas Mas eu não sou o rei do Skywars Não sou o rei do Skywars Não sou o rei do Skywars Pensei que eu era Mas eu não sou Eu sou nada no Skywars Eu sou o nada no Skywars Mas fazer o que, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Ações ou favoritas Se inscreveu no canal Se não for inscrito Me segue nas redes sociais Que estou passando na descrição Passa no canal Seu Pocanab 10, 6, 5% de desconto E passa na trocação com loja muito fera de games Beleza, galera? Então é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo A gente se vê na próxima, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo, galera Fã Oi